Essa ideia eu nunca tinha pensado E aí, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanch e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis e no vídeo de hoje eu quero te contar uma ideia que eu nunca tinha pensado e eu fiquei presente para essa ideia quando uma investidora me deixou um comentário em uma das lives que eu estava fazendo Então se você não sabe, eu comecei a fazer lives todas as semanas te contando tudo o que eu sei sobre como é possível investir em imóveis com mais segurança com mais lucro e também com mais previsibilidade do negócio Aí eu vou te mostrando todos os detalhes desses investimentos e como que você faz isso com mais segurança Mas aí, nessa live, essa investidora deixou um comentário me dizendo o que ela estava fazendo e ela estava construindo algumas kitnets sobre um terreno e ela tinha feito uma coisa um pouco diferente para conseguir economizar durante essa construção Ela resolveu abrir uma casa de vendas de materiais de construção Ou seja, ela abriu um mini comércio para vender tijolos, para vender cimento, para vender madeira e para vender outras coisas que são necessárias para fazer alguma construção Só que, olha que interessante Ao você fazer isso, você consegue comprar todos esses insumos para fazer obras bem mais barato Por quê? Porque essas lojas de material de construção Elas compram o cimento, por exemplo, a R$100 e eles vendem a R$150 Para ser honesto, eu nem sei quanto que está valendo o saco de cimento Mas é mais ou menos isso que eles fazem E aí, se você vai direto nessas casas para comprar isso, você vai ter um certo custo Você vai pagar lá R$150 a saca do cimento Vai ter um custo para o milheiro de tijolos Só que, essa empreendedora, ela viu que ela poderia economizar muito dinheiro Uma vez que ela compra direto da fábrica E, ao ter um CNPJ, ao ter feito uma empresa para poder vender esse tipo de material Ela já consegue comprar para as próprias kitnets que ela estava construindo Então, essa aqui é uma ideia muito interessante Que ela usou e que, para ser honesto, eu nunca tinha pensado nela Que dava para a gente abrir uma loja, abrir um comércio Para poder vender os materiais E, ao fazer isso, a gente consegue ter acesso a preços muito mais em conta desses materiais Então, essa aqui fica aí de ideia para alguém que queira fazer isso Eu te confesso que eu não sei toda a burocracia que tem que ter Para poder abrir esse tipo de negócio Mas também, uma ideia que já vem aqui na minha mente É que você pode muito bem ir atrás de conseguir comprar esses materiais direto do fabricante Sem necessariamente montar uma casa de vendas de materiais Então, talvez você mesmo, como pessoa física Ou você mesmo, como construtor Que já tem um CNPJ Para poder fazer as suas construções e os seus negócios imobiliários Você mesmo, daqui a pouco, já consegue ir comprar direto da fábrica Sem precisar passar por esse intermediário Que é as casas de materiais de construção Mas aqui fica, então, a ideia Fica, então, a dica de que é possível a gente economizar bastante Na compra desses materiais de construção Uma vez que a gente vai lá comprar isso na fonte E eu nunca tinha pensado nisso nessa forma E foi bem interessante eu ter aprendido isso Então, muito do trabalho que eu faço é encontrar ideias Encontrar estratégias que a gente pode usar Para fazer bons negócios e fazer bons investimentos Para ir construindo o nosso patrimônio E poder ter uma renda passiva Que seja maior do que o nosso custo de vida E ao fazer isso a gente consegue atingir liberdade financeira E aí, se você quiser, por algum motivo Largar o seu trabalho E viver dessa renda passiva que você tem Através de um patrimônio imobiliário Você pode muito bem fazer isso Legal? Mas é isso, então Se você gostou do vídeo Deixa aqui embaixo um comentário Me dizendo o que você achou Se você gostou mesmo E acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas Compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu E a gente se vê de novo no próximo vídeo Até mais!